Então, eu vou fazer o primeiro, né, porque eu vou fazer o bolo e vou deixar a forma já untada. Mas eu só vou deixar a receita pra vocês quando eu levar o bolo pra assar, viu? Porque senão vocês não vão assistir o meu bolo, vão assistir só o desmoldante. Então, vamos lá. Agora, ó, já está aqui prontinho. Olha aí que beleza, gente. Olha como fica, tá vendo? Ó, e agora aguardar aqui um pouquinho enquanto eu vou bater o meu bolinho. Olha aqui, um bolo de vó novamente, porque tem muitos sabores, bolo de vó, não tem? Então, esse aqui é um bolinho amanteigado que leva a medo, que fica uma delícia. Então, aqui eu tenho uma xícara de açúcar e três colheres de margarina. Se você colocar a manteiga, vai ficar melhor ainda, viu? Mas hoje eu estou usando margarina. Por que que eu tenho que fazer o bolo? Eu tenho que mostrar pra vocês que ainda não viram sair um bolo que é feito com desmoldante, pra ver como ele sai, viu? Então, agora, aqui eu vou acrescentar três ovos aqui nessa açúcar com a margarina. E vamos bater. Pode ser com fuê. Pode ser assim com essa concha mesmo. Com a concha mesmo. Já está batido. Vou acrescentar aqui uma xícara de 200 ml de leite. E vou continuar dando uma batida, né? Olha aí. Quer dizer, se você tiver um fuê, você pode usar. Eu nem vou usar o fuê, não. Vou sujar tanta coisa, não, viu, gente? Então, agora aqui, ó. Dissolvido, eu vou acrescentar duas xícaras de farinha de trigo. Gente, eu gosto de peneirar na hora. Sabe, esqueci de trazer a peneira, viu? Mas eu gosto de peneirar na hora. Eu vou usar duas xícaras de 200 ml de farinha de trigo e meia de amido. Esse amido dá três colheres de sopa. Então, eu já vou peneirar junto aqui, ó. Já vou peneirar junto, porque já vai misturar tudo indo, né? Ó. Vamos colocar o restante. Bem batidinho agora, vamos acrescentar aqui uma colher de fermento químico. Fermento pra bolo. E agora é só misturar direitinho, bem misturadinho. Então, às vezes, esse bolo, que é com manteiga ou margarina, ele parece talhado. Se o seu leite estiver muito frio, ele vai ficar assim, parecendo com o aspecto de que tá talhado. Mas você não preocupa, não, que não deu errado, não, tá bom? E vai dar certinho. Depois que você colocar a farinha, colocar tudo, ele vai ficar dessa forma. Então, agora, que a minha forma já está untada com o desmoldante caseiro. Enquanto o bolo vai assar, eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês, tá bom? Da receita do desmoldante. Olha aí. Vou levar para o fundo, que já tá ligado em 200 graus. Se você gosta de uma pitadinha de sal, você pode colocar. Antes de colocar aqui na forma, viu? Pra mim não faz diferença. Como a margarina tem sal, não precisa, né? E também, se você gosta ou de uma baunilha, ou uma casquinha de laranja, casquinha de limão, qualquer um sabor, você coloca a seu gosto. Vendo pra vocês, galera. Aqui, a receita do desmoldante caseiro. Ó. Pus aqui uma colher de farinha de trigo, uma colher de margarina ou manteiga. E aqui, uma colher de óleo. Ó, é só isso, viu? Um desmoldante, aquele desmoldante maravilhoso. É só isso que precisa. Aqui eu vou misturar ele bem, vou mexer. Eu vou trazer um bolinho pra vocês, porque eu não vou fazer só essa receita, né? Fazer, dar uma de bônus. Então, olha aqui como é que ele fica, ó. Olha aqui, beleza, ó. Ó, vendo? Agora aqui, já vou untar a forma, ó. É só isso. Foram 30 minutos certinho. Quando cora, eu vou tirar o bolo e, ó, experimento. Vejo se tá assado. Ó, quando sai limpinho assim, porque está assado. Então, pronto, o bolo tá bom. Então, não vai pelos minutos não, viu, gente? Agora aqui, ó, o bolo. Como a gente pôs o desmoldante, ele tá soltinho, ó. Solto, solto. Vamos ver como é que vai ser aqui pra soltar no prato, né? Porque ele ainda tá quente e tá lá no fundo, deve estar mais agarradinho. Mas vamos virar aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Ó, já soltou. Gente, é bom demais esse desmoldante. Olha isso. Viram só? Ó, ó, olha só que beleza. Ó, olha como fica. Você viu, a gente não precisa nem descolar, de passar sapatinho pra descolar. Ele solta, que é uma beleza. Solta mesmo inteirinho. Olha aí que belezura, viu? Agora a gente vai, para experimentar, eu vou cortar bem de pertinho pra vocês verem, viu? Porque esse merece. Gente, a forma que eu usei, ela é 22 centímetros de boca, né? E 7 de altura. Olha isso. Olha só que belezura. Olha só. Ó. Ó. Gente, fica fofinho demais. Isso me traz tanta lembrança boa, esse bolo, que vocês nem imaginam, sabe? Olha isso, olha que este foi um dos primeiros bolos que eu aprendi a fazer, naquele tempo que a gente não tinha internet, que só tinha televisão. Então, olha que, gente, é uma delícia esse bolo, viu? Simples demais. Muito fofinho, muito delicioso. Olha isso, olha. Olha só. Então, ó. Viram? Eu comi o bolo até sem café, mas olha, é uma delícia, com café, com leite, com chá, com o que você quiser acompanhar. E até sem nada, viu? Gente, não deixa de fazer esse bolo, não, porque é delicioso. De mais a conta. Olha, é muito, 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 muito gostoso. Bom demais. Nossa, uma delícia. Bom demais. O desmoldante, eu usei uma colher de sopa. Ficou essa quantidadezinha aqui. Se você faz mais bolo diariamente, você pode fazer com mais quantidade, porque você pode pôr na chamadeira. A hora que você for usar, você dá uma aquecidinha nele, lá no micro-ondas. Se não tiver micro-ondas, você tira um pouquinho antes, que ele derrete, né? E fica bom. Agora, o bolo, eu aconselho de você fazer dobrado, viu? Porque é difícil comer um só, viu? É difícil parar de comer. Muito difícil. E aí, o desmoldante, como eu estava falando, se você vai fazer só um bolinho, você não precisa pôr uma colher de sopa. Você põe uma colher de sobremesa de farinha, uma colher de sobremesa de óleo e uma de manteiga. Uma rasa, não é aquela colher de vó e de manhã, viu? Então, e aí só mistura oito a outro. Muito bom, delicioso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que deixem seu like, que compartilhem essa receita maravilhosa, esse bolo simples e delicioso, que foi muito importante para mim vocês fazerem isso. E eu fico muito agradecida. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada a todos vocês, meus inscritos, meus seguidores. Beijo no coração. Eu amo todos vocês.